Aqui o HEADS Server, ele fica aqui dizendo, não tem nenhum cliente conectado, fica dizendo quanto é que ele está usando, e aqui eu vou iniciar o HEADS CLI, que é nada mais nada menos do que o console do HEADS, porque por padrão ele conecta em localhost, 127.0.0.1 a porta 6379, o primeiro comando aqui que eu vou mostrar é o comando SELECT, o que esse comando faz? Ele permite que eu selecione um database diferente, selecionei o database 1, então ele já informa aqui que você está utilizando o database 1, então eu posso selecionar outro database, ISO 15, então ele informa lá, se eu voltar para o zero, ele não informa, porque o zero ele é o database padrão, só lembrando que esses comandos do HEADS você pode fazer ele em minúscula também, não tem problema, funciona do mesmo jeito, mas, nesse screencast, todos os comandos eu faço todos em maiúscula para dar mais um destaque, vou dar o CLEAR aqui, então a primeira estrutura de dados do HEADS é a estrutura mais simples, que é a de strings, aqui é basicamente a mesma coisa do main cache, então você tem um comando set, set, você tem o nome de uma chave, e aqui você coloca um valor, por exemplo, set e o GET, é a forma mais simples de você trabalhar com o HEADS, aqui é muito semelhante ao main cache, você tem o set e o GET, só que no HEADS você consegue transpor a barreira de 1MB, por exemplo, você pode guardar um string aqui de 1GB, já no main cache, no máximo que você consegue, é um string de 1MB, no HEADS você consegue guardar um string de 1GB, certo? Então, de modo semelhante ao main cache, você também tem os comandos de incremento, eu posso fazer aqui um incremento contador, como essa chave contador não existe, ele vai pegar, vai criar essa chave e vai atribuir o valor mais um, então, lógico, se o contador não existir, ele vai começar com o valor 1, então, se eu incremento novamente, ele vai para 2, e por aí vai, também tem um comando para decrementar, decremento contador, ok? Outros dois comandos que você pode utilizar com chaves, isso aí é de modo geral, são os comandos que você pode expirar a chave, então, por exemplo, você tem esse primeiro comando, expire, eu digo expire o nome da minha chave, eu digo a quantidade de segundos que eu quero que essa chave desapareça, então, se eu fizer expire AlissonName 2, daqui a 2 segundos essa chave não vai mais existir, então, vamos rodar aqui, se eu fizer agora um get AlissonName, ele retorna nulo, porque a chave já foi expirada, então, essa chave automaticamente, ela é apagada. A outra forma de você fazer isso é com o expireYet, então, aqui você tem o expireYet contador, por exemplo, só que no expireYet você não passa a quantidade de segundos que você quer que essa chave permaneça, você passa um timestamp, Então, o timestamp é um número lá bem grandão, que você pode facilmente pegar a sua linguagem de programação predileta e convertê-lo em um formato datetime para timestamp, então, ele gera um número aí de timestamp. É interessante o timestamp porque você pode setar uma data específica, então, eu digo, olha, eu quero que, sei lá, amanhã, o timestamp de meio-dia essa chave expire, então, o expireYet vai resolver o seu problema. Esse tipo aqui é o tipo stream, é o mais simples do Heads. Outro tipo de estrutura de dados é o tipo lista, certo? Esse tipo lista, ele é bem interessante, bem performático com todas as estruturas de dados do Heads. Então, você tem que pensar realmente numa lista, e não num array, ele não funciona como array. Então, como é que funciona? Você adiciona elementos no início da fila e no final da fila. Você pode inserir elementos no meio da fila? Pode, mas a velocidade é bem menor. Então, o acesso às pontas da fila, o início e o final da fila é muito rápido. E depende do tamanho da fila, ou da lista, no caso. Então, se uma lista tiver um milhão de elementos, se você adiciona um elemento no início ou no final, é a mesma velocidade se a lista tivesse dois elementos, por exemplo. Então, quais são os comandos que a gente utiliza, geralmente? Lógico, não vou mostrar todos os comandos aqui, mas os comandos mais comuns para uma lista. Então, você tem um comando lpush. O comando lpush você cria uma lista, se ela não existir já. E caso a lista exista, você adiciona um novo elemento no início da lista. Então, eu vou criar aqui uma chave chamada lista e vou adicionar o elemento meio. Então, o outro comando que eu posso rodar aqui, eu quero saber todos os elementos dessa lista. Então, você tem aqui o comando lhend. Vocês podem notar que, geralmente, todos os comandos começam com l para a lista. Você tem lpush, lhend e por aí vai. Então, eu digo, olha, eu quero que você me dê todo o conteúdo dessa lista. Então, esses dois números aqui são o início e o final. Então, o início zero, ele vai me dar do começo da lista. E esse menos um, ele remete ao último elemento da lista. Então, zero a menos um é do primeiro elemento até o último elemento. Se fosse, por exemplo, zero a menos dois, seria o primeiro elemento até o penúltimo elemento. Então, zero a menos um, ele vai me dar todos os elementos. Por enquanto, a gente só tem o elemento meio. O outro comando é o rpush lista. E aqui eu vou adicionar o fim. Então, qual a diferença? O lpush, o l de left, o lpush ele insere no começo da lista. O rpush ele insere no final da lista. Então, se eu fizer um rpush lista fim. Eu rodo aqui o lhend e você vai ter meio e fim. Se eu rodar de novo o lpush lista início. Eu vou ter início, meio e fim. Então, esse é o tipo estrutura de dados de lista. Existem vários outros comandos que a gente pode utilizar com essa estrutura de dados. No próximo screencast eu vou mostrar casos de uso com listas também. A próxima estrutura de dados é a estrutura de sets. Então, os sets são conjuntos. São listas de elementos também. Só que o set, ele não tem ordem. Ou seja, não é como uma lista que tem elementos no início, elementos no fim. Ou seja, a ordem não importa no set. E os elementos também, eles não podem ser repetidos. Então, o comando aqui para você criar um set. É seado. O set vai ser a chave. Então, eu digo, olha. Cria aqui um set e adiciona aqui o valor pull. Então, se eu rodar aqui esse comando aqui. Assim, members set. Ele vai me retornar os elementos desse set. Por enquanto, só tem pouco. Então, eu posso adicionar aqui outro elemento. o set, John. Agora, você tem John e Paul. Se eu tentar adicionar John de novo. Ele já retorna aí, tg0. Ele disse que a operação não foi sucedida. Então, foi feita. E se eu rodar aqui o s-member set. Retorna só John e Paul. Porque, como eu disse. É um set e você não pode repetir o elemento. Agora, quais são as operações que eu posso fazer com set? Tem algumas operações bastante interessantes. São operações de conjuntos mesmo. Então, você pode fazer união. Você pode fazer interseção e diferença. Utilizando sets. Olha só que legal. Vou criar aqui um s-a de set em um. Você vai ter o elemento um. E o elemento dois. Vou criar aqui um s-a chamado set em dois. Você vai ter o elemento dois. E o elemento três. Então, eu posso fazer. Olha. Eu quero. Eu quero a interseção de set em um e set em dois. Ou seja. Quais são os elementos que tem set em um e set em dois também. Então, você consegue fazer isso. Olha. Ele retorna dois. Ele está presente tanto no set em um quanto no set em dois. É a mesma lógica de conjuntos. A mesma lógica. Então, eu posso fazer outra coisa também. Eu posso fazer, ó. Set InterStore. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer. O set InterStore é a mesma coisa. Do set Inter. Set Inter. Só que eu vou pegar o resultado. Desse S Inter. E vou salvar em outra chave. Então, eu coloco aqui. S InterStore. Eu quero que salve na chave. Set 1 Inter. Set 2. Set 1. Set 2. Se eu. Se eu. É. Eu vou fazer o S Members. Set 1. Inter. Set 2. Então, eu tenho o valor 2. Eu posso fazer a união. S1. Set 1. Set 2. E aí você tem 2, 3 e 1. O 2, lógico. Ele só vai aparecer uma vez. Porque. Pelo motivo que no set você não pode repetir o elemento. Eu posso fazer o S Diff. Que é a diferença de 7 em 1 e 7 em 2. E ele retorna o elemento 1. Então, essa aí é a estrutura de dados de set. A próxima estrutura é o sorted set. Então, ele é a mesma coisa no set normal. Só que ele é ordenado. Então, você consegue ordenar ele. Então, quando você adiciona um elemento no set. Você informa um score dele. Então, funciona assim. O set. Então, eu venho aqui e coloco. O. 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 Opa. Acho que o set eu já tinha. Eu já tenho usado essa chave. Então, vou usar outra chave. Z set. Eu vou adicionar com score e um POU. o zrange eu consigo ver todos os elementos no set então se eu fizer zrange z7 de 0 a menos 1 ele me retorna o se eu colocar essa opção aqui with scores ele me retorna o elemento de score desse elemento então eu posso adicionar outro elemento z7 com valor 1 como o sorted set também é um set você consegue fazer operações